E o que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio do Pokémon Showdown, e hoje eu irei usar Flapple, porque uma pessoa no meu Discord pediu. Além de Slobro também, é a minha primeira vez usando Slobro nessa geração. Mas é aquilo, Slobro funciona geralmente sempre da mesma maneira, menos o Teleport. A falta de Teleport fez ele cair pro Ryu, ao invés de ser Oyu, mas... É, não deve ser tão ruim assim, espero eu. Então, achei uma partida, com o cara usando o seu seriguejo, o que é bem raro de se ter. Ah, vejamos aqui, vejamos aqui, vejamos aqui. Eu tenho também o True Specs Ritual e o Life Orb Toxicroak também, que também estão sendo usados por ruim pela primeira vez. Então, muitas novidades acontecendo aqui. Com quem que ele vai começar isso? Talvez com o Drughog. Bom, eu tenho o Toxicroak pra poder absorver o T-Spiked dele. Eu vou pro Palo Sand, contra o Caranguejo. Eu clico o Stealthroak aqui, no Stealthroak dele, ok. Deveria eu usar Shadow Ball aqui, ou deveria trocar? O que que essa coisa teria pra me machucar? Eu só usei essa coisa uma vez e ele tinha Rock Blaster, que obviamente não vai fazer nada contra mim. Eu realmente acho que ele vai trocar aqui. Se ele fosse trocar, ele iria pra Altária. Vou clicar um Shadow Ball que ele foi pra Knock Off. O que? Ah, Anger Shell. Olha só tudo isso. Olha só tudo isso. Quer dizer, eu sabia. Eu sabia. Eu não fui pego de surpresa por isso, ok? Eu sabia. Ah, e ele tem Crab Hammer também. Ok, beleza. É basicamente o Kingler, então. Ok, 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 cara. Beleza. Não acredito que esse cara tenha alguma coisa pra poder machucar o meu Toxic Roak, entretanto. A não ser que ele tenha... A não ser que ele tenha Earthquake. Endeavor. Tudo bem. Eu recupero todo o meu HP. Não, eu recupero pouco do meu HP com o Drain Punch. Mas podia ser pior. Podia ser pior. Se tem uma coisa que eu aprendi jogando Pokémon, é que sempre pode ser pior. Eu acho que eu posso ir pro meu Jolobro, talvez. Essa coisa eu devo usar de Fog aqui. Ou Hurricane. Tá, vai pro Jolobro aqui. Earthquake. Melhor ainda. Eu não entendi bem esse Earthquake, mas eu aceito. Clica Future Sights aqui. No Mabostive. Clica... Ele vai ficar mais rápido do que eu, mesmo depois de um Thundle Wave. Clica de Lack Off aqui. É. Ah, e eu tô preso também, eu não posso trocar agora. Thunt, ótimo. Ok. Eu vou vencer esse 1v1 no final das contas, graças ao Body Press. Não, não Dash in the Bound. Qual é, cara? Qual é? Não faças isso comigo, velho. Que sacanation. Vai pro Hexers aqui. Vai pro Hexers aqui. E é que negócio agora, ele foi pro Cloud dele. Então, eu teratalizo pra virar Terra Steel e uso Dragon Dance aqui. Ah, ele teratalizou também. Vagabundo. Ah, ele usou Dragon Dance também, mas eu sou mais rápido do que ele. E eu tenho Close Comets também, então... Sorry. Sorry, mas você não vai sair bem dessa. Você não vai sair bem dessa, meu amigo. Sinto muitíssimo. Dragog, e eu tenho Earthquake também. Eu vim preparado pra tudo. Sorry. Sorry. E ainda bem, eu não tenho Outrage, eu tenho Dragon Claw. Então, eu poderia usar Dragon Claw no Hexers sem ter medo dele ir pro Magnezone. E eu venci. Nice. Uh. Gostaria de dizer que foi graças ao Flapple. Flapple? Ou graças ao Raichu, mas eu não posso dizer isso. Quer saber? Eu quero ir pro Raichu logo de cara aqui. Ele não vai ir pro Hexers logo de cara, então eu posso disparar um Volt Switch aqui. No Slowbro, perfeito. Choice Packs, Volt Switch aqui. Ele deve ir pro Enf. Yep. E contra o Enfers? Ahn, não sei. É, eu sei sim. Eu posso ir pro Palocene de usar Stealth Rock. Stealth Rock nunca vai ser ruim. Ele devia trocar aqui também, temendo eu usar Earth Power. Yep. Ele troca pro Bomberdi, prevendo o Earth Power. Mas agora o quê? Pro Raichu de volta eu vou? Pro Raichu de volta eu vou, então. Rond Klaus, sinto muitíssimo. Eu clico Thunderbolts aqui agora. Ah, não. Não, ele teratalizou e por isso ele sobreviveu. Que safado, que safado, cara. Entretanto, o meu Toxicroak só entra e mata ele, então. E claro, se ele quiser trocar, ele pode ficar mais que a vontade em trocar aqui. Ele provavelmente vai ir pro Globo, mas eu não me incomodo, não. Ele só sacou ele. Ótimo. Melhor ainda. Só obrigar o Pato a sair já seria muito bom. Ok, isso aqui é um Cricketune. Deveria ter medo? Eu vou pro Palos Sands aqui. No Pounce dele. Claro. Pounce. Eu totalmente sei que ataque é esse, o que faz. Parry Song. Tá, eu tenho que trocar aqui. Porque se eu não trocar aqui, ele vai... Não. Eu mato ele aqui. Eu não preciso trocar aqui. Ah, ele disparou o Chico Web. Ah, que nem um verme. Pra poder, tipo, sair, ele sai cuspindo bosta no chão antes de só sair. E eu não tenho um Pokémon com Rapid Spin ou Defog, então esses teios estão aqui pra ficar... God damn! Bom. Isso aqui é um Arcanine? Sim, não é assim que se chama, mas eu não ligo. Eu acho que eu posso ir pro Jolobro aqui. Agility? Ok. Future Sight. E ele troca... E direto pro Jolobro ele vai. Bom agility, cara. Você jogou bem, hein? Vai pro Flapple aqui, eu acho. No Surf, que tira muito mais do que devia. Com certeza ele é... Ele é Specs, pra ter feito esse dano todo. Ele deve ir pro Arcanine aqui. Mas eu... Ah, ele ficou. Hã? Não, então ele não era Specs, ele era só foda mesmo. Uau. Então isso quer dizer que Surf, do Jolobro, sem ser Specs e nem Life Orb, tirou 20% de um Flapple? Sendo que o Flapple resiste a água quadruplamente? É, a gente aprende algo novo todo dia, né? Assim, não parece ser lógico pra mim, mas... O que que eu sei, né? Vai pro Toxicroak. Terra Thalisa pra virar Monodark e usa Swords Dance aqui. Ele deve usar Psyclic aqui. Por favor, usa Psyclic aqui. Shadowball? Que sentido isso faz, velho? De que maneira Shadowball ajuda você aqui? Bom, o que seja. Ah, Sucker Punch? Sucker Punch. Tá. Tá, 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 tá. Então agora eu só preciso fazer várias previsões fodas aqui. Preciso usar e abusar de Sucker Punch. Ele vai pro Enfruise aqui. Ah, é aquilo, cara. Se ele usar Thunderbolt, ele deve me matar. Especialmente se ele for Specs. Porque eu não sei se ele é. Bom, tem Thayer. Então eu posso supor que ele seja. Só que ao mesmo tempo ele pode ter Thunder Wave. E Thunder Wave vai estragar meu Toxicroak. É, foda-se. É, ok, ótimo. E eu fui paralisado de qualquer jeito por causa de Static. Ah, vá pro caralho. E aqui vem um Hexers dele tentar ganhar. Mas eu não vou deixar. Eu vou pro Jlobro. No Dragon Dance, muito criativo. Clica Thunder Wave aqui. Ele deve usar Dragon Dance de novo. E ele é Lumberry. Isso era de se esperar também. Só usa Thand Wave de novo. Poison Jab não tira nada. É, e Future Sights aqui. Ou Shlekov. Shlekov. É, Shlekov. Shlekov. Ele pode ficar preso paraizado. Ele pode só usar Poison Jab de novo. Ele pode conseguir um crítico. Ele pode conseguir um crítico. Ok, cara. Eu tô ficando meio injuriado aqui. Eu não vou mentir. Não vou nem mentir. Vai pro Hexers. Ele tá com a velocidade normal dele. Preso, paralisado. Ok, ele usou Poison Jab de novo. Por acaso Poison Jab é o único ataque que ele tem? Por que ele foi pra Poison Jab de novo? É o único ataque que ele tem, cara. Hilariamente, Fire Blast me mata aqui. Hilariamente, eu não tenho Earth Power nesse Palos Sands. Mas eu sou também defesa especial. Que deve garantir a vitória. Sim. É. Só não consigo outro crítico agora, por favor. Obrigado. Ok. Consegui vencer esse jogo extremamente estranho. E a melhor parte... Bom, eu não usei o Flapple, mas eu usei o Raichu pelo menos. Ele foi útil. Ele foi útil. Choice Packs Raichu em geração 9. Ah, não. Aí vem o Dandans, parça. Ah, não. É agora que eu perco. Ok. Ok. Não tem problema. Isso aqui é um time bem lento. Isso significa que o Raichu pode fazer a festa aqui. Se eu não deixar o peixe usar o Fitted Away. Fitted. Alguma coisa assim. Colocar pedras não vai adiantar muito aqui, entretanto. Ah, eu vou tentar ir para o Flapple primeiro. No Oricórnio? Não era ele que eu estava esperando. Não era o Oricórnio que eu estava esperando ver aqui. É, ele pode só usar o Hurricane de uma vez e me matar aqui. Ah, droga. Em retrospectiva, eu queria ter ido para o Raichu. Bom, eu vou tentar ir agora. Ele teratalizou e usou o Quiver Dance. Então parece que a gente tem um cara aqui que quer ganhar o jogo instantaneamente, não é mesmo? Quiver Dance de novo. Eu não sei porque esses caras são tão apressados, honestamente. Só terataliza no primeiro turno e tenta ganhar no primeiro turno logo. Tipo, qual é, cara? Vamos tentar jogar o jogo um pouco. Eu me sinto usado aqui. Olha só. Não realizou nada no final. Tudo isso para quê? Para nada. Apenas sonhos e esperanças que nunca se concretizaram. E olha só, agora ele vai tentar desistir. Não, ele vai ficar. Ele vai para o Veluza agora porque ele está dedicado a vencer esse jogo. Ele quer me varrer. Ah, ele é Scarf. Ele conseguiu um crítico também. Gostei, gostei. Gostei. Você pode estar pensando, por que você não foi para o Slobro? Bom, o lance, cara, é que usar esse bicho aqui como Scarf é muito meme, tá ligado? Esse bicho só serve para uma coisa, para usar o ataque, tipo, marca registrada dele, tá ligado? E ele não serve para mais nada além disso. Então usar Scarf Veluza é o meme dos memes, tá ligado? Ainda bem que eu tenho Earthquake nesse garoto. Ainda bem que eu tenho Earthquake nesse garoto. E agora, qual é o seu Pokémon mais rápido do que o Toxicroak? Mas eu tenho o Sucker Punch, cara. Sorry. Sorry, not really. Not really. Hum, uma bosta. Quanto que o Durempunt vai tirar de uma bosta? Que vai tirar tudo. Oh, não. Oh, não. Durempunt aqui. Durempunt. One Hit KO. Toxicroak, sua lenda. Sua lenda? Olha só o Arboliva. Ah, que Pokémon lixo. Muito diferente do Toxicroak, que é um bom Pokémon. Isso, senhores e senhores, é isso. Que vai ter pra esse vídeo. Flapple não fez nada, não recomendo. Talvez eu tente usar de novo quando ele cair pra NU. E Raiotu pode ser bom, mas é... Sabe como é que é, né? Precisa ser um jogador de qualidade pra fazer ele funcionar.